Ele, numa reunião nossa interna do governo, ele cunhou uma frase que ela acabou, na verdade, ela acabou, a frase acabou virando moda. Uma campanha também. É o seguinte, o Maranhão está na moda. Pronto. Na verdade, nós estamos na moda. E aí eu sempre gosto de pensar, né, toda consequência, ela devém de uma causa. Exato. Quase toda causa também, ela vai gerar uma consequência. E assim, eu vendo esse Maranhão na moda, eu gosto de entender as coisas, os fenômenos e tal. E aí eu puxo desde o início da administração do governador Flavio, muito antes que eu adentrasse no seu grupo de colaboradores. Mas, enfim, o governador, ele quebrou alguns paradigmas e ele começou a investir naquilo que eu acho que foi o acerto maior em relação ao turismo que ele fez. Ele começou a investir muito forte na nossa cultura, no resgate da nossa identidade. Ele criou um programa, que é o nosso centro, de investimento, de revitalização e reocupação do nosso centro histórico, que é um centro histórico espetacular, também reconhecido pela Unesco como patrimônio da humanidade. E assim, depois disso, o centro histórico foi ganhando um curvo, ficando bonitinho, foi ajeitando um prédio aqui, um prédio de acolá, e adote o casarão e papapá, pbb. E aí, nas festas juninas passadas, o governo teve uma brilhante ideia, nós tivemos uma brilhante ideia de colocarmos as bandeirinhas no centro histórico. E aí, disparou um gatilho impressionante. Fotos internacionais ali, o governo. Impressionante. Então, assim, gerou um sentimento de pertencimento que ela passa bem, por isso que vocês acabaram aqui de fazer, e até me informaram o parâmetro, quando falaram do Bumba Boa, vocês falaram com satisfação, dizem assim, poxa... É nosso, né? É nosso. Então, foi isso que eu acho que é o mais importante. E isso vem gerando uma cadeia, uma sucessão de ações, de sentimentos, que lhes proporcionam esse interesse. Porque se tu gosta do teu lugar, se tu defende o teu lugar, antigamente, a gente, todos os lugares turísticos têm problemas. Todos eles. Nós temos, e todos eles, eu tenho viajado o mundo inteiro, e hoje, quando eu viajo, eu viajo de forma diferente. Você olha por... é o olhar de alguém sentado na cadeira do Estado, né? Sempre vendo o que está certo. É o olhar técnico da área, né? Para que vocês tenham ideia, hoje o destino político que mais cresce no mundo, proporcionalmente falando, e tem números já bem, bem expressivos, é o Peru. Peru. Olha aí. Se você chegar ao Peru, tem uns problemas que nós temos no Brasil. Mas eles resolveram focar naquilo que eles têm de bom. De bom. Otimizar o que tem de bom. Então, a coisa tem acontecido. E é isso que a gente tenta conscientizar todo o trade do turismo do Maranhão. De nós termos problemas. Alguns problemas que irão durar anos para que a gente consiga resolver. Mas não vamos potencializar o problema. Porque eles são históricos também. Porque eles vêm de décadas. Então, eu digo, mas vamos começar a trabalhar e mudar, acabar com essa síndrome do patinho feio que a gente tem. E sempre querer dizer, não, mas eu não fiz isso. Por que aquilo pode deditar a tendência? Pode. A gente pode fazer. A gente tem que trabalhar o que tem de bom. Eu tive no Rio de Janeiro, mês passado. Aí eu cheguei ali na Lapa. E aí eu estava no hotel. Eu estava com o secretário adjunto, o Hugo, também acompanhando essa viagem. A gente estava aqui no hotel, tinha um restaurante assim a 200, 300 metros, sei lá, do reduto. Do hotel, a gente olhando assim, já estava de noite. Aí, rapaz, será que é perigoso ir andando? Aí o cara do hotel que viu, chegou e disse assim, vocês querem ir lá no restaurante? Pode ir tranquilo aqui, não tem nada aqui, está tudo seguro. O policiamento está na rua, não tem insegurança, pode ir. Aí quando eu fui caminhando, eu disse, cara, tu está vendo isso daí? Claro que tem. Claro que tem, que a questão da segurança é um fator complicado dentro do Rio de Janeiro. Eu falei, mas tu viu o jeito que o cara defendeu o ar? Nossa, quando o cara desce no aeroporto de São Luís, o cara já vai dizendo, cuidado que vai ter isso, tem aquilo, tem aquilo outro. O cara vai falar o que nós temos de negativo, está entendendo? Nós temos que vender o nosso estado muito bem. A gente já avançou bem nisso daí, nessa questão de conscientização. Eu tive a preocupação, assim que assumi a secretaria, de conversar com todas as entidades que fazem o trade do turismo do Maranhão, toda a BIH, que é a dos hotéis, as LIT, que é a dos bares e restaurantes, SEAM, a Sindicato dos Restaurantes, enfim. A BAV, que é das agências de viagem, dos guias, todas as entidades, eu fiz questão de conversar. Eu disse, olha, aqui nós temos que fazer um pacto. É um pegando na mão do outro. E a gente, juntos, somando forças, eu acho que a gente consegue dar uma mudança de rumo no nosso turismo. E que esse turismo, que já tem, que já exerce uma força muito grande no mundo e no nosso país, para vocês terem uma ideia, o turismo, ele foi, através de uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria, foi reconhecido como a quinta atividade econômica que mais produziu divisas no nosso país. Olha aí. Então, assim, veja só, se a gente traz isso também para o nosso Estado, eu acho que é importante esse pacto. É o turismo, é um indutor de geração de emprego e de renda. E eu acredito muito que ele possa colaborar com o Maranhão, dentro dessa perspectiva da construção do Maranhão de todos nós, do Maranhão que nós queremos. Muito bem. Secretário, tenho certeza que esse primeiro ano você pegou a Secretaria de Turismo do Estado e começou a fazer os ajustes. Eu sei que muita coisa boa ainda vem por aí.